Olá, 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 estamos aqui começando esse nosso bate-papo e agora vocês que estão nos acompanhando aqui, agora vamos começar a escutar muitas coisas a respeito do novo evento que está se consolidando, que vai acontecer como vocês devem estar acompanhando aí nas mídias sociais, clica aí no seu aviãozinho, manda para três ou quatro amigos para que a gente possa aí trazer um público bem bacana para essa live, nós vamos receber aqui o querido amigo e visagista, make-up artístico, designer, quer dizer, um cara muito importante, um cara muito bacana, que vai bater o papo com a gente aqui, para a gente falar de visagismo, fala aí, Tânia. Bom, primeiro, boa noite a todos, Renatinha, como sempre aqui, nos acompanhando, nos dando o seu carinho e nós vamos receber hoje o Anderson Bueno, que é um artista na arte de criar personagens, que já trabalha com visagismo já há muitos anos, é um rapaz premiado, um cara nota 10 e vamos trazer aqui, né, a vivência dele, a experiência dele nesse mercado de criação de cinema, teatro e TV, como é que esse trabalho do visagismo impacta a vida dele e a vida de nós, os espectadores. Então, nós vamos conversar com ele, que é make-up, trabalha com make-up, mas também trabalha, né, no processo criativo, no desenvolvimento de personagens. E vamos falar também sobre a Hair Brasil, sobre a comunidade do visagismo, onde todos nós, profissionais da beleza, profissionais da imagem, estamos inseridos. Então, que vocês venham chegando, que mandem aí os aviõezinhos para os seus amigos, para que a gente possa falar sobre visagismo na criação de personagens. Já estou vendo aqui vários amigos e vamos acenando aqui, eu não vou entrar com o meu, porque já estou aqui com o Robson, hoje nós vamos fazer essa parceria, porque somos já há alguns anos os responsáveis pelo congresso de visagismo, né, já vamos entrar aí na oitava edição e nós não fazemos nada sozinhos, precisamos de todos vocês para poder realizar esse evento e também para poder fortalecer a comunidade do visagismo. Então, esse nosso bate-papo, ele tem a função de nós falarmos para vocês sobre a comunidade de visagismo, que nós estamos formando aqui para a Hair Brasil, né, unindo os profissionais e aí nós trazemos, acolhemos profissionais de todas as áreas de beleza e da imagem, porque visagismo está, ela acolhe todos esses profissionais, também os profissionais de harmonização, os profissionais de arquitetura, todos esses profissionais que trabalham com visagismo. E aqueles que não trabalham também, aqueles que não trabalham e que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Olha o nosso querido Anderson, Anderson, vem para cá, vamos falar de visagismo, vamos falar da sua trajetória maravilhosa. Esse querido, é um amigo querido que há muitos anos nós tivemos a oportunidade, fomos abrilhantados com a presença dele em nossa vida. E nós temos um carinho muito grande pelo Anderson, que é make-up design, mas é também um profissional do cinema, teatro e TV, na criação de personagem, é premiado. E nós vamos bater esse papo com ele, sobre a carreira dele, não é, Robson? Sim, certamente. Sobre a carreira dele. Vamos ver o canal de uma vez, põe lá para o cliente, bota um pouquinho, bota aqui. Peraí, peraí, eu vou. Aqui. Aí, deixa eu clicar aqui, ó. Vambora. Sim, tá conectando. Bom, é com muita satisfação, muita alegria, é um prazer enorme que eu digo para vocês que nós dois, nós dois, eu e a Tânia, estamos dando início a esse trabalho do Fórum Rare Brasil Premium Comunidades. Por que a gente está falando isso para você? Por quê? Porque a Rare Brasil, esse ano, vai fazer com todos os eventos de forma digital. digital. Isso é muito bacana, porque é uma inovação. A Rare Brasil vem com formato híbrido. Ou seja, ela propõe que a gente possa avançar, fazer mais sentido a partir desse momento, como a gente consegue entender, principalmente, que essa participação de todos nós na Rare Brasil faz com que a gente possa se aproximar de novos conhecimentos, se aproximar de novidades como essas novidades que o Anderson Bueno vai trazer para a gente aqui, vai conversar com a gente a esse respeito. e como a gente pode fazer com que tudo isso faça mais força, nos motivar em novos tempos, novos tempos pós-pandemia. Então, esteja atento aí. Salve, Anderson! Chegou, querido! Presente na área. Não, tão bem quanto vocês, são pessoas ricas, bem-sucedidas, famosas e amadas, mas tudo bem, tudo bem. E você é lindo, sempre lindo, sempre acalentando nossos olhos aí. O casal 20 do Vigilatismo Brasileiro. Para quem sabe o que é o casal 20, né? Porque isso entrega bem a nossa idade. É verdade, é verdade. É verdade, Anderson, é um prazer enorme conversar com você. Bom, você sabe que, embora você não pareça, né? Mas nós fomos amigos há muitos anos, né? A nossa amizade ultrapassa 20 anos. É que ele era criança. Eu era praticamente criança, é verdade. E a gente tem muito carinho. Bom, eu vou falar aqui, não para que você tenha conhecimento disso, porque você já tem esse conhecimento, mas, verdadeiramente, para que as pessoas possam saber da nossa estima, do nosso carinho, principalmente por conta da nossa admiração por você. Nós temos, assim, essa amizade por muitos anos. Nós sempre vimos você como um cara, uma pessoa muito bonita. Você é um cara bonito em todos os aspectos. Você é bonito de imagem, você é bonito de coração, você é bonito com relação ao trabalho que você faz. Isso tudo é muito importante. E para dizer para as pessoas que, por mais que nós sejamos amigos há muitos anos, a gente tem que sempre cultivar o respeito, o carinho e transacionar o máximo possível de conhecimento, né? Quando a gente faz esse trânsito de conhecimento, essa via de mão dupla, né? E quando a gente percebe que, no mercado de beleza, existe o que eu estava dizendo outro, que é uma porosidade. Tudo que você ensina, as pessoas podem aprender. Se elas vão exercer essa atividade ou não, não importa. Mas a porosidade faz com que elas possam entender, nos conhecer e falar. Ah, você precisa de alguém? Eu conheço uma pessoa que faz isso muito bem, porque é meu amigo. Então, é nesse sentido que a gente está aqui, se juntando a você, se unindo a você. É a primeira live que eu participo com a Tânia, nesse projeto de falar sobre o Fórum Red Brasil Premium Digital, né? É a primeira vez que eu estou aqui participando com a Tânia e eu não poderia deixar de participar, porque quando a Tânia falou, olha, aquele encontro que a gente vai fazer com o Anderson Bueno, eu queria que você participasse. Você pode. É lógico, com o maior prazer, com carinho enorme. E eu tinha que dizer para você isso, para que as pessoas saibam. Nós somos amigos há muitos anos. e nós temos respeito e carinho por você, não é de hoje. E tudo que você conquista é uma coisa muito parecida com a nossa trajetória, né? Foi tudo em busca de muita luta, muitos obstáculos. E a gente nunca... Determinação. Determinação, dedicação, competência. Mas, assim, sempre em busca cada vez mais. E aí, pegando a sua fala para passar a bola para você, eu digo para você assim, eu quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei nada. Mas eu descubro uma riqueza. Uma riqueza que é essa sede, essa ansiedade de cada vez mais descobrir mais coisas. E aí eu falo para você assim, me sinto imensamente milionário, porque eu estou enlouquecido com a Tânia, buscando cada vez mais conhecimento. E eu passo para você para dizer para você assim, Anderson, seja muito bem-vindo, seja amado sempre e tenha certeza de uma coisa. Se um dia faltar um pãozinho aqui, eu vou bater na porta da sua casa e pedir um pãozinho para você. Então se sinta representado, porque se um dia acontecer ao contrário, nós vamos estar aqui te esperando. Tenho certeza, porque nós somos uma família. Nós somos uma família. Guarda isso no seu coração. Eu não sei nem por onde começar agora, porque assim, estou segurando aqui para não chorar, porque cara... Gente, vocês não têm noção. Assim, se a gente fala numa referência de visagismo no Brasil, a gente está falando de Robson Trindade, Tânia, de Philip Hanwell, e não conheço outro, tirando os maquiadores colegas que são especialistas em visagismo. Mas pessoas que estudam, eu não sei 1% do que vocês sabem. Então eu me sinto muito honrado e trilhando o caminho certo, sabe? Que legal, que bacana. Muito, muito. Não foi nada, então. Sejam todos muito bem-vindos. Olha quanta emoção. Nós estamos aqui, eu e o Robson, com o Anderson Bueno, um artista na arte do visagismo. Vocês são terríveis. Querido, premiado de uma carreira maravilhosa. E na noite de hoje, nós vamos bater esse papo para falar da comunidade de visagismo, mas também falar sobre a sua trajetória, não é, Anderson? Sobre todos os seus prêmios, sobre suas dores, sobre suas sonhas, né? E toda essa trajetória de sucesso. Você sabe, como o Robson já falou, que você está no nosso coração e nós sabemos o quanto você pode contribuir para os nossos amigos que estão aqui nessa noite, trazendo esse seu conhecimento na criação de personagens, que é onde originou o trabalho do visagismo. Hoje o visagismo ampliou o seu campo de atuação, mas nós não podemos esquecer onde tudo começou. E onde tudo começou é, normalmente, onde a gente vai beber na fonte, na semente. Exatamente. Como eu disse agora há pouquinho, você inspira. Então, o que nós queremos hoje mesmo é um papo bem descontraído, falar dessa sua trajetória, falar como é que você se inspira para criar os personagens. A gente sabe que tem todo um trabalho de grupo, né? Que vem dos diretores, mas que também vem da sua inspiração. Para que a gente possa dividir com as pessoas. Coloquem os dedos aí no coraçãozinho, hein? Porque é muito importante a gente poder manter as pessoas aqui, né? É, os aviõezinhos. Olha, eu fico... É muito interessante você falar isso, da onde a gente vai beber, né? A fonte onde a gente vai beber. Porque essa semana eu estava refletindo sobre a história, porque essa loucura toda que vivemos nos fez refletir muita coisa, né? E eu comecei a pensar muito nisso. Por que que eu me tornei um maquiador de teatro? Eu podia tanto trabalhar em salão, né? Tenho pessoas tão legais com salões incríveis. Podia ir lá trabalhar como maquiador. Tive o meu próprio salão, mas sempre indo para o teatro, sempre indo para o teatro. E foi onde eu comecei de verdade. Porque eu comecei querendo ser ator. Quer dizer, eu me formei ator. Fiz coisas interessantes. E sempre que eu tento... Ah, eu vou fazer cinema. Eu vou ficar só na área de eventos. Mas o evento tem uma teatralidade também. E eu sempre volto para o teatro. Então é interessante você colocar isso. Como a gente sempre bebe na fonte que serviu lá atrás para a gente, né? Oi, Anderson. Você não estava me ouvindo em nada? Não, estava ouvindo sim. Eu até me bebia na fonte. Ele paralisou, deu uma parada. Então, em beber na nossa fonte, né? Sim. É muito importante, né? E, Anderson, quando você começou a ter a oportunidade de desenvolver esse trabalho, o que mais parecia para você que era empolgante naquele momento, né? Porque as pessoas hoje se sentem, de uma certa forma, um pouco soltas, né? Um pouco desacolhidas, principalmente nesse segmento, né? No segmento de eventos, no segmento de entretenimento. E nós sabemos, você é um educador assim como nós, né? O quanto é importante a gente falar da história de educação, né? Então, eu queria saber o que foi que escatou na sua cabeça para que você fizesse essa opção. Porque eu sei que você já trabalhava no mundo artístico. Nós sabemos disso, né? Não sei se as pessoas sabem, mas você já era desse mundo artístico. Mas aí você mergulhou. Eu acho que o que me deu um start foi... Eu era assistente de um fotógrafo, maquiava para ele durante um... Maquiei para ele durante um tempo, que foi minha primeira base, né? Eu sempre digo que eu sou autodidata, primeiramente. Copiava as maquiagens das revistas ia lendo os tutoriais. E naquele tempo a gente tinha que ler, né, Robson? Não dava para ver um vídeo e aprender. A gente tinha que ler. E aí, um amigo meu, Jorge Luiz Balbins, que sabia que eu estava maquiando já e tal, que me treinou, ele foi meu coach para alguns espetáculos, como ator. E ele falou assim, ah, eu estou assinando um espetáculo com duas atrizes, você não quer criar a caracterização delas? Eu peguei e falei assim, bom, tá, acho legal, vou fazer. Até então eu não sabia como que era isso. E aí, eu adorei a experiência de você ver o teu trabalho vivo em cena. É muito engraçado isso, né? Porque você vê uma noiva produzida, maquiada, ou uma madrinha, ou, enfim, num filme, mas o teatro, ele tem uma voracidade. A tua criação, ela faz muito parte daquela criação conjunta, como você bem disse no início. Se não fosse eu, se fosse um outro maquiador, se fosse o Robson, se fosse você, teria uma outra leitura. Então eu acho que o teatro me despertou essa coisa da criação, de poder ver o meu trabalho com vida em cena, sabe? E, claro, se estendendo, porque você faz um espetáculo para um mês, dois, três, um ano, vinte anos, como é o caso de Os Monólogos da Vagina, né? Então, assim, o seu trabalho fica ali quase que perpetuado, né? Como no cinema. Exatamente isso. Mas, sabe, Anderson, uma coisa que me provoca muito, né? E eu fico, muitas vezes, bastante intrigado, é que algumas pessoas, alguns profissionais, e não é só do mercado de beleza, são de todas as áreas, de um modo geral. Alguns profissionais, eles se acomodam, né? Eles se acomodam numa atividade repetitiva, fazendo todo dia a mesma coisa, ou seja, acorda, se prepara, vai trabalhar, entra no mesmo horário, faz a mesma rotina de trabalho todos os dias, e ele não cria, ele não se desafia, ele não encontra dificuldade, não encontra facilidade, não encontra desejo de fazer melhor aquilo que ele fez ontem, ou ano passado, ou semana passada, e na nossa atividade, isso é tão rico, isso é tão latente, né? Porque, quando você começa o trabalho, e você pode começar esse mesmo trabalho, muitos dias seguidos, e todos os dias você busca se superar, e esse fascínio, por esse momento sublime, de como a gente pode fazer isso cada vez melhor, é que nos encanta ainda mais. mas quando eu falo do mercado de beleza, eu estou falando para você o seguinte, por que algumas pessoas ficam presas a usar o mercado de beleza de maneira repetitiva, quando aprender todos os dias é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão fascinante, e aí a pessoa pega todo dia, corta o mesmo cabelo, escova o mesmo, às vezes anos com a mesma mulher, fazendo a mesma coisa, quer dizer, eu fico pensando, poxa vida, quanta oportunidade desperdiçada, você não acha? É, e até incremento aí essa tua colocação, que assim, se apega a modismo, né? Porque a tendência, no caso da maquiagem, é o olho preto com batom vermelho, aí todo mundo sai fazendo o olho preto com batom vermelho, mas em vez de preto não pode ser um marronzinho, não pode, em vez de vermelho não pode ser rosa, propõe, estuda a sua cliente, porque de repente ela não gosta do vermelho, ah não, mas a moda é o vermelho, então vamos impor, e é louco, porque assim, mesmo você trabalhando em salão, você sabe disso, vou chovendo molhado aqui, mas você pode criar, te permite criar, levar uma proposta nova para a sua cliente, fazer com que ela ganhe um visual mais valorizado, eu vou usar melhorado, mas assim, mais iluminado, o teatro, ele não me deixa acomodar, porque, por exemplo, se eu faço um espetáculo e fico um mês, dois meses trabalhando nele, no processo de criação e tal, eu fico naquele período, mas logo depois, eu tenho um outro conceito, uma outra história, um outro tempo para realizar aquela maquiagem, então eu tenho que fazer um outro estudo, o que que fica bom para aquilo, vou usar como referência o Hebeo Musical, que era um espetáculo que todo o primeiro ato dele era em preto e branco, o que que fica bom para aquilo, o que que vai parecer realmente, que maquiagem que é que vai ser usada, que vai dar a sensação de que as pessoas estão vendo uma televisão em preto e branca, foram seis testes de maquiagem, então não dá para você se acomodar, sabe? É um desafio, né? É estudar, é ler, é testar, é se reinventar, não ter medo de usar coisas que sejam diferentes num primeiro momento, e eu acho que no salão, no salão a obrigação, mas assim, o desafio é ainda maior, porque cai nisso que eu falei, na tendência, no modismo, e aí você tem, é fácil? É fácil, mas vamos tentar fazer algo diferente, vamos criar uma identidade visual para a pessoa e sua como artista, né? O nome em inglês já diz, é make-up artist, hair stylist, né? Então assim... Ó, tem aqui, eu não vou falar o nome dela não, tá? Eu não vou falar o nome dela não, porque ela é maniga da gente, que a gente, nós não vivemos há muito tempo, e ela falou assim, não querem sair da famosa zona de conforto. É exatamente isso, essa é a frase, e eu agradeço aqui a Sandra, o Marco, enfim, todas as pessoas que estão aqui, também, JB, seja bem-vinda, que saudade de você, pra dizer pra você ser o seguinte assim, Juliá, as pessoas, elas têm, eu falo que é mais do que uma obrigação de você sair das zonas de conforto, eu digo que é um merecimento, nós merecemos essa oportunidade de buscar essa vivência, essa alegria, e aí, eu vou falar pra você, e que sinta-se aqui representada, e aí ela está dizendo aqui que o Musical Web é sensacional, ela está elogiando você aqui, pra dizer o seguinte pra você, Anderson, Tânia, todas as pessoas com a gente aqui, eu vou incluir aqui a Sandra, a Renata, e todas as outras pessoas que estão conosco, pra dizer pra você o seguinte, vamos pensar que todos os dias em reuniões, home office, que as pessoas fazem com outras empresas, outros países, fechando negócios, ensinando, conversando, trocando ideias, ensinando as pessoas a cozinhar, enfim, a fazer todo tipo de coisa, nós estamos o tempo todo em cena, né, e aí, quanto a gente pode ensinar pras pessoas, pra que elas possam subtrair o melhor da imagem delas, pra trazer pro vídeo, pra trazer pra live, pra trazer pro Zoom, pro Google Meetings, pro Teams, e outras plataformas mais, como a gente pode, agora, ser o protagonista desse espetáculo. porque você vem pro palco, você escolhe uma camisa, você escolhe um óculos, você faz uma maquiagem corretiva, você prende, solta, enfim, passa a pouco, prepara o cenário, a gente prepara o cenário, pra parecer... Anderson, imagine só, quanto conhecimento, quanta experiência, quanta vida, conhecimento, experiência e vivência, você tem pra trazer pra essas pessoas, ou quantas essas pessoas podem absorver de você conhecimento e despertar nelas uma oportunidade de trabalho, é porque quantas pessoas hoje não sabem o que fazer, né? O que mais a gente consegue fazer hoje é imaginar que maquiagem, produtos pra maquiagem, pro cabelo, cor de roupa, cenário, a gente faz isso todo momento. O tempo todo. Você imagina que de manhã eu tenho uma reunião de uma empresa que eu trabalho e é uma empresa italiana, então eu uso uma camiseta com o logo da empresa, inclusive no braço tem a bandeira da Itália, e normalmente logo depois do almoço eu tenho uma reunião com uma outra empresa, que é uma empresa nacional, mas que ela tem fundo de investimento alemão, então nós temos ali um comportamento diferenciado da primeira reunião que é uma empresa italiana, e muitas vezes ao final do dia quando não é uma live eu tenho aula de doutorado na PUC, então às vezes quando eu olho pra imagem eu preciso saber o que eu tô fazendo e onde eu tô falando, então eu uso a camiseta com o logo da empresa porque enquanto eu estou olhando lá eu vou pensando na empresa porque eu tô com ela aqui no meu peito. Quando eu vou fazer aula de doutorado eu falei pro meu professor nos dias atrás existia um equipamento lá por volta do século XIV que as pessoas colocavam numa roda vários livros e você lia um pouco de um livro e rodava aquela roda e aquele livro ia pra frente e via o próximo livro. Sim, maravilhoso. É uma criação. Era uma roda. Então o sujeito ficava sentado no mesmo lugar e rodando aquilo e trocando os livros. São 20 horas. Isso eu falo pra você século XV 1400 e alguma coisa. Imagine só que hoje é o que a gente faz só que a gente fica sentado aqui trocando a sala de reunião. Exatamente. Trocando o discurso a conversa mas sempre vai precisar de um maquiador com a sua qualidade com a sua visão com a sua percepção e é isso que a gente provee pras pessoas. Conhecer profissionais como você levar esses profissionais porque a gente vai no fórum Ré Brasil o prêmio digital que são novas comunidades é pra dizer pras pessoas assim se elas querem conhecimento segue a gente a gente tá com essa proposta pra elas. Você sabe que recentemente eu tava dando um coaching pra uma amiga minha executiva dando essa coisa de automaquiagem como se colocar por conta das reuniões muita reunião porque ela é diretora de uma empresa de automóveis muita reunião via online blá 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 eu tô vendo que por conta que eu estou em casa eu tô trabalhando três vezes mais e eu tô vendo que não a coisa tá assim tipo tô filmando eu em casa eu não quero isso enfim e aí dando exatamente essa dica pra ela ela falou assim ah mas isso usa no teatro eu falei mas a gente vive um teatro tudo é um teatro você vai pra uma entrevista de emprego você cria um um perfil pra ser aprovado são mais cenas né exatamente você vai pra uma reunião de família você cria outro personagem claro que esse personagem é menos irreal né porque a tua mãe sabe quem é você de verdade mas assim você tem posturas diferentes e se a gente pensar pro lado profissional e isso cabe pros maquiadores também é por exemplo eu vim aqui fazer live com você ah somos amigos amigos passei meu corretivo minha pele tá péssima tô com olheira me preparei minha casa é mais ou menos legal eu acho né então botei aqui um fundo bacana pensei em ter um visual que fique harmônico e bonito colorido porque a gente fala de maquiagem para as pessoas que vão assistir tem um amigo meu um cantor Carlos Navas ele é muito resistente com essa questão da imagem e ele fala assim ah eu tenho que me preocupar com a afinação com a música eu falei tudo bem mas eu vou a um show para assistir o cantor eu não vou lá só para ouvir o cantor então a partir do momento que eu me ponho na frente de uma tela e eu estou visualizando eu quero ver algo bonito eu tenho que que a pessoa me passe uma imagem interessante e de credibilidade né e a imagem está muito ligada à credibilidade seja no universo pessoal no universo profissional ou no universo artístico né quando eu crio uma personagem a pessoa que está na plateia ela tem que acreditar naquilo que ela está vendo Carmen Miranda por exemplo ela quase não tem uma mega caracterização mas as pessoas tem que acreditar que elas estão vendo a Carmen Miranda em cena estão vendo a Hebe em cena então essa harmonia desse visual todo do cenário da maquiagem da roupa do que você vai dizer né porque às vezes você vê profissionais até da nossa área mesmo que não sabem o que dizer às vezes tem uma como você falou tem uma história linda tem uma trajetória bacana 20, 30, 40 anos de carreira e não sabe passar o que aprendeu não sabe trocar a experiência com o outro e essas pessoas que estão chegando agora elas têm um privilégio tremendo porque no nosso tempo né Robson tinha pouquíssimo isso exatamente não tinha acesso né tinha que viajar não tinha acesso para outros países para buscar informação os profissionais não tinham interesse em passar informação isso ainda existe um pouco aqui mas é bem menos porque não tinha você não tinha vários cursos de maquiagem você não tinha vários cursos de cabelo o meu primeiro curso até porque era caro mas ainda é um pouco caro um curso de maquiagem mas o meu primeiro curso oficialmente foi um workshop na Ikezaki foi na Ikezaki aqueles cursinhos que você compra 100 reais de produto você compra 100 reais de produto e faz lá o workshop foi meu primeiro curso então assim hoje as pessoas tem uma oportunidade as pessoas tem uma oportunidade vamos aproveitar Anderson vamos aproveitar para falar assim um abraço para Recife para Fortaleza para Cabo de Santo Agostinho para o Ardome para Caroline de Aracaju Aracaju não Aracaju para mandar um abraço beijo para todo mundo Vanderlei de Pádua São José do Rio Preto são várias pessoas a Renatinha não vamos deixar de falar da Renatinha de Curitiba são várias pessoas acompanhando aqui e mandando beijos dizendo que são fantásticos assim por diante tem muita gente comentando comentários bem interessantes mas principalmente dentro olha quando a gente pensa no mundo analógico do mundo que a gente veio nós vemos do mundo analógico e eu vou só para pegar o que você falou no início da sua fala aí que eu sentei aqui e vi minha pele brilhando demais eu tenho um gato que saiu de lado aqui fui lá e peguei o pincel e vim apagar aqui nós estamos debaixo de luz e vim apagar rapidamente o brilho da pele aqui e peguei uma escovinha para pentear o bigode que você não fosse famoso bigode que Robson brilhante estava arrumando para dizer que é a nossa praia a gente tem isso ali nós não podemos esquecer da força que tem a representatividade da imagem e a imagem ela chega é tudo ela dialoga antes e uma coisa que eu queria falar o Tata de Rio Grande do Norte está mandando um beijo a Sol de Recife e Pernambuco está mandando um beijo a Luciana tem um monte de gente aqui eventualmente eu vou mandar um beijo porque como eu estou lendo aqui então eu vou falando para as pessoas sentirem bastante mas eu queria só falar antes de passar para vocês para dizer o seguinte adorei porque você vai ver um show de música e se você quiser só escutar música você não precisava nem ir lá mas você vai assistir o show de música olha o antigo compra o CD não você bota lá tem que ter cenário tem que ter maquiagem tem que ter figurina tem que ter tudo pensado é isso que é da imagem maravilhoso maravilhoso não o que eu queria trazer um pouco de volta é que você falou do fator do peso da imagem e você trouxe também a questão da linguagem como nós tínhamos a dificuldade de poder entrelaçar o conhecimento e o discurso às vezes a gente tem profissionais maravilhosos com muita competência mas com muita dificuldade de dialogar então o quanto a linguagem é importante e para que a gente saiba inserir nesse momento que falar ter um espaço abrir câmeras é para todos é eu queria trazer aqui também Anderson que muita gente está falando eu queria que você contasse um pouco dos seus personagens aqueles que você assinou aqueles que trouxeram prêmios aquilo que te inspirou como foi essa trajetória porque a gente tem tantos amigos aí que querem um dia poder conquistar esse espaço que você conquistou e eu sei que você tem um coração muito humano muito acolhedor e que você treina muitas pessoas ensina muitas pessoas e é humilde de dizer olha eu comecei ali na Ikezaki a gente começa pelo começo todo mundo e assim hoje as pessoas ainda tem pessoas como você que dão o seu conhecimento a favor do outro mas isso realmente há anos atrás isso não era muito comum primeiro que eram poucas escolas eu tive a oportunidade de fazer o Senac de maquiagem era o que? Senac Catarina e Rio e Paiô talvez? Paiô mas nós não tínhamos muitas escolhas exatamente eu assim eu brigo muito pela carreira de maquiador no teatro eu sempre falo para as pessoas é um mercado incrível porque a maquiagem de teatro ela é muito diferente da maquiagem para uma festa fantasia que a gente faz no salão ela tem uma outra proporção e a maquiagem de teatro ela te permite fazer várias coisas não só a beleza para o palco mas ela também te permite criar uma caracterização uma maquiagem mais artística como é o caso do Wicked como é o caso do Web também a coisa do primeiro ato todo sem preto e branco então assim a maquiagem teatral ela te dá vários caminhos de trabalho você pode se especializar em eventos que os eventos tem essa pegada teatral são grandes espetáculos então eu tenho muito prazer em ter a minha história nascida crescida e enaltecida dentro do teatro e graças a Deus algumas associações que premiam premiaram alguns espetáculos que eu fiz eu digo que essa categoria de melhor caracterização visagismo e maquiagem é uma coisa que eu vim brigando há muito tempo e eu falo de boca cheia que eu acho que eu fui o primeiro a brigar mesmo a primeira empresa a primeira instituição a dar um prêmio pra maquiadora foi a Avon e os prêmios que tinham vários maquiagem pra cinema pra teatro pra televisão pra passarela pra salão e não tinha os prêmios de teatro prêmio Sharp prêmio Arte e Qualidade Brasil Shell não tinha categoria de maquiagem e era um absurdo porque você pensa um espetáculo como o Abby tira a maquiagem do primeiro ato ela deixa de ter o efeito de televisão preta e branca por mais que você tenha o figurino o cenário preto e branco tira a maquiagem da Elfaba do Wicked da Bruxa Verde ela virou uma pessoa normal tira a maquiagem do Fantasma da Ópera você fala da Yoko mas é isso que é um personagem sem a maquiagem não é na verdade no caso da Yoko Ono não era porque ela é muito mignon ela é muito pequenininha e qual era o segredo ali mostrar pra pessoa que pagou ingresso que está lá na última fileira do teatro a expressão dela em cena e é um espetáculo muito maluco mas ela fazia caras e bocas não sei o que e gritava e o cara que está lá ela tem que ver a expressão dela não tem que ver só uma formiguinha ali gritando tem que ver a expressão não tinha telões como tem os grandes shows hoje tem lá o telão você assiste o show praticamente não precisa ver ele vê pela tela só e então o dela era uma maquiagem de beleza mas de proporção pro cara que está na última fileira ver a expressão então eu fico muito orgulhoso que os prêmios tenham percebido essa importância e não premiar só o figurino também a caracterização porque é um processo de criação às vezes até de muito longo tempo eu fico imaginando o tempo que não se levou de criação o tempo que não a gente aqui é muito imediatista no Brasil eles ficam impressionados com o tempo que a gente produz as coisas eu fiz a caracterização do web acho que em uma semana os testes todos em uma semana só com seis marcas diferentes de produtos o Frida por exemplo eu fiz em três horas a caracterização dela o teste e aí claro eu fui melhorando para o ensaio fotográfico e tudo mais então o prêmio ele é muito bacana porque claro ele massageia nosso ego a gente quer ser reconhecido né Robson a gente quer que as pessoas nos notem mas ao mesmo tempo eu acho que mais do que ser premiado e ter o meu trabalho valorizado é saber que novos profissionais que uma geração futura vai olhar para a carreira de maquiador de teatro e falar poxa é legal isso a gente é notado nosso trabalho é valorizado porque o prêmio ele nada mais é do que a valorização de um trabalho que às vezes pode ser esquecido mas vai ficar marcado só que para a nova geração ele atua como um incentivador né quem foi meu incentivador como maquiador de teatro Fábio Namatami eu tinha medo de dizer que era maquiador e aí uma vez fazendo um espetáculo o Fábio criou a minha caracterização me maquiou e eu achava o Fábio tão elegante né todo sempre alinhado japonês né outra pegada todo sempre alinhado e tal aí eu falava eu contei para ele ah eu estou maquiando fazendo umas coisas ele falou Anderson investe investe você pode continuar atuando você faz bem você pode dar muito certo como ator mas a concorrência sua como maquiador vai ser muito menor porque não tem quase maquiador de teatro é verdade investe e aí eu falei não preciso esconder porque eu escondia não falava que na verdade que encontram um espaço nesse segmento também e que se nós formos falar tem pouco tempo que foi valorizado isso né no nosso país né porque se a gente falar quanto tempo que tem aí as premiações o destaque a oportunidade talvez um sei quer dizer o prêmio Avon deve ter o que 20 anos já Robson 25 anos talvez o prêmio Avon que foi o primeiro mas agora você tem um agora você tem um prêmio Bibi Ferreira um Arte Qualidade Brasil um Senin que é lá de Aracaju inclusive o prêmio Senin de teatro que premia caracterização quer dizer é tão importante isso e não só pra mim que tô aqui no eixo Rio São Paulo que é onde mais onde tudo acontece mas o Senin por exemplo que está lá em Aracaju premiando espetáculos do Nordeste então o maquiador do Nordeste vai falar pô eu não preciso trabalhar só num salão eu posso fazer teatro eu posso criar personagens ele vai se sentir tão valorizado ele vai ver o trabalho dele tão acariciado eu acho isso tão importante claro tem isso que estudar eu vou novamente fazer olha tem pessoal do Rio de Janeiro tem gente aqui de Bogotá tem muita gente nessa live tem 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 muita gente bacana que tá assim super apegado aqui ao nosso papo eu tô muito feliz também com tudo isso e eu queria dizer pra você o seguinte Anderson imagine só que antes antes quando eu queria conversar com alguém ou bater um papo com uma pessoa como você eu comprava um ingresso pra um curso sentava lá no fundo e tinha que esticar o pescoço pra entender o que você falava pra te ver pra me aproximar de você e no final tirar uma foto hoje e hoje não a gente tá conversando aqui eu já tirei umas 4 ou 5 fotos nossas já de nossos 3 anos aqui printei a tela outra coisa interessante eu tô aqui olho no olho com você as pessoas que estão aqui ó Rio Dias tem gente de vários lugares diferentes aí que estão aí prestigiando a gente mandando beijo abraço pra você pra todo mundo da Tene inclusive tô falando um monte da Tene aqui mas pra dizer pra você o seguinte eu posso olhar pra você no seu olho é uma conversa intimista que várias pessoas podem participar e escutar a nossa opinião o nosso olhar as oportunidades que a gente vê por trás desse momento que a gente tá vivendo são 14 meses de uma realidade que jamais a gente imaginou se você imaginar o carnaval de 2020 a gente jamais imaginou que viveríamos o que a gente passou de lá pra cá o carnaval foi embora o natal foi embora o ano novo foi embora dias dos pais dias das mães dias da criança tudo desapareceu por conta dessa situação que a gente viveu mas a gente tem que tirar experiências vivências oportunidades através desse momento então é isso que eu fico olhando poxa que bacana a gente tá aqui conversando que interessante a gente tá aqui escutando o que você tá falando contando essa aventura incrível que é você mergulhar no universo investir na sua carreira investir principalmente naquilo que você acredita que te dá prazer porque o que a gente pode ganhar de dinheiro e é importante o dinheiro porque a gente se mantém com o nosso trabalho mas imagina só como seria triste né Anderson se nós tivéssemos que fazer um trabalho que a gente não gosta pra ganhar dinheiro seria horrível seria péssimo então esse mundo novo nos prepara um ambiente muito gostoso que eu poderia te ver assim de tão pertinho né saber que você antes de entrar aqui pra gente bater esse papo né sem considerar todo mundo que tá com a gente aqui só nós você preparou o cenário você arrumou seu cabelo você se maquiou e que a gente ficou contando os minutos pra chegar vamos falar vamos então é agora vamos lá agora então assim isso é tão emocionante isso é tão bacana é tão interessante e que muitas vezes as pessoas deixam isso passar sem notar a riqueza que tá por trás desse momento que a gente tá vivendo e fora as pessoas terem oportunidade de conhecer a sua experiência sua trajetória e saber que também as pessoas passam por momentos de dificuldade quando ela tá construindo a sua carreira mas que ela pode também alcançar né tudo que você alcançou e eu vi uma pessoa que comentou acho que foi o Henrique que fala por que as pessoas falam tanto né que um maquiador que trabalha nesse cenário né da criação de personagens tem um é rotulado que recebe muito mal né que não tem não ganha aquilo que merece eu vou dar primeiro a minha opinião sobre isso antes de passar a bola pra você nós temos que entender como hoje nós estamos falando aqui que uma profissão pra ela ser reconhecida no mercado primeiro precisa existir a profissão precisa existir o ambiente e quando nós falamos em 25 anos 25 anos é o mínimo pra você estabelecer uma profissão num país né nós falamos isso muito sobre o visagismo sabe quando nós vamos ter todo o reconhecimento toda a estrutura de a pessoa realmente falar olha sou visagista tenho tantos contratos faço tantos trabalhos é 25, 30 anos isso é pra qualquer carreira por isso que pra nós dois eu e o Robson foi muito importante a gente levar esse trabalho do visagismo pra dentro da academia porque se você não entra dentro da academia porque nós sabemos que o nosso trabalho é um trabalho de criatividade é um trabalho de percepção é um trabalho de convivência é um trabalho de respeito de autoconhecimento várias coisas mas se não entra na academia a gente não estabelece a profissão então e pra você poder crescer nesse universo né porque lógico os Estados Unidos tem todos os espetáculos então nós vivemos aqui uma outra realidade cultural mas nós podemos já dizer hoje que a gente já deu muitos passos e não somos nós saímos dos primeiros não foi Anderson? é exatamente essas pessoas que estão vindo agora elas estão tendo um privilégio muito grande porque lá atrás isso há 20 30 anos atrás até mais né pegando sei lá na época do Marcelo Biuri ou antes ainda no tempo da própria Rogéria quando ainda era Astolfo dentro da Rede Globo criando o look das atrizes para os anos 60 e tal era tudo muito eu vou dizer jogado de uma maneira muito tosca mas assim era jogado intuitivo você não tinha um caminho esses caras desbravaram o caminho como é que fala a pique que vai abrindo ali o caminho na bravura mesmo e hoje você tem tudo né essa conexão ela é muito eu estava até comentando uma vez eu não sei se foi com o Henrique o Henrique está aqui o Henrique Mello maravilhoso ícone não sei se foi com ele que eu comentei que a gente estava falando de como é importante isso mesmo que você não esteja aqui reproduzindo uma maquiagem como a gente não está fazendo mas a gente está contando fatos e histórias e situações que todo mundo vai viver mais cedo ou mais tarde todo mundo e aí você ouvindo um outro profissional falando esteja ele começando tenha ele 50 anos de carreira você vai entender como lidar como resolver a dificuldade pela qual você vai passar porque as pessoas acham ah eu não vou ficar vendo essa live aqui não porque vai ficar só com papo furado não ouve o que o cara tem para dizer ouve os dois ah mas eu não gosto da maquiagem desse profissional eu não gosto do estilo dele não interessa você não precisa maquiar igual a ele mas ouve o que ele tem para contar ouve tem tanta gente interessante mesmo que eu não goste eu vou lá eu me aguento vendo porque eu quero entender porque que ele é assim porque que ele chegou onde ele chegou qual foi o caminho que ele tomou será que eu posso ir pelo mesmo caminho será que eu tento fazer diferente ah mas se eu quero algo melhor para mim eu vou fazer diferente pode dar certo pode não dar certo o meu deu certo foi inspirado por alguns trindades foi inspirado por alguns namatames e outras por intuição própria e vamos que vamos né então é essa geração ela tem uma oportunidade muito valiosa nas mãos e muitos não sabem lidar e eu acho que por conta dessa agilidade que a internet pede né pede mas você não é obrigado a fazer ah vi uma live aqui tô vendo vou até o fim vai ter coisa que vai me interessar tem coisa que não vai me interessar vou ver uma live do Henrique Mello vou ver uma live é do patati patatá é é é é é é é é é saber nunca é demais aprendizado nunca é demais nunca é incrível né Anderson e assim eu fico eu fico muito muito feliz e eu tenho que compartilhar com você e com as pessoas que estão seguindo a gente aqui nessa live aqui pra dizer o seguinte existem muitas oportunidades que estão batendo no nossa porta e que é difícil eu reconheço isso que é difícil enxergar com detalhes essas possibilidades mas elas existem e elas estão aí e a gente tem que avançar juntos um ajudando o outro um mostrando pro outro e essas lives que você acabou de falar aqui às vezes a pessoa você nem tá interessado totalmente naquele assunto naquele tema mas aquela pessoa iluminada fala uma frase que te deixa arrebatado muda o seu dia às vezes você fala meu como é que eu não podia ter perdido de escutar isso que eu acabei de escutar agora então assim é isso que você falou essa vivência essa experiência essa busca mas eu vou eu vou trazer aqui pra dizer assim Anderson o cenário a maquiagem o cabelo a sua roupa tudo que você preparou aí todas as pessoas pensam isso todos os dias em todas as lives que elas fazem você imagina que nós estamos aqui em Nova York e que a gente tem inúmeros espetáculos na Broadway nós temos inúmeros espetáculos off-Broadway mas muitos espetáculos isso está acontecendo na vida no mundo inteiro porque é um volume absurdamente fantástico de conteúdos que estão ao vivo ao vivo online e como você falou algumas vezes esse conteúdo vai ficar no nosso Instagram lá publicado então a gente tem aqui a pessoa pode mandar mensagem pode mandar um beijo um abraço falar de que cidade que ela é e interagir conosco aqui de forma síncrona ou seja ao vivo e a cores agora mas o conteúdo vai ficar gravado então ela pode depois também ver isso de forma assim ou seja já passou já aconteceu mas está lá à disposição e como nos aproximou aquilo que você falou eu ficava lá no fundo não conseguia te ouvir direito ou tinha às vezes no final não conseguia chegar próximo mesmo que você chegue próximo lá do palestrante daquela pessoa que você pagou para assistir o curso mas você não consegue perguntar tudo o que você quer porque tem muita gente e o cara tem tempo corrido ali ele tem que esvaziar a sala ele tem que sair aqui não as pessoas estão cara a cara com o seu com o seu ídolo ou com o seu o ícone ou com a sua oportunidade a sua referência com a sua oportunidade eu sempre falo eu eu não sou amigo mas assim já troquei umas informações com o maquiador da Madonna por exemplo cara que incrível quando que eu iria chegar perto do maquiador exclusivo da Madonna quer dizer é isso aqui que me aproximou quer dizer hoje a gente pode tudo a gente está perto de todo mundo você pode qualquer coisa né trocar informação aprender a distância diminuiu né muito a gente tem que usar isso de uma forma positiva né não somos mais um o planeta não está mais um ovo ele virou uma ervilha né essa é a verdade virou uma ervilha Anderson eu vou fazer uma postagem com a nossa foto com a nossa foto que eu tirei aqui nossa eu vou colocar lá todas as imagens que eu tenho suas vão ter lá 10 imagens a nossa imagem de abertura mas vou colocar várias imagens suas para as pessoas conhecerem muitas pessoas aqui conhecem mas para aquelas que não conhecem vão poder ter conhecimento vou colocar lá o seu contato e lembre-se nós vamos participar juntos do fórum Hair Brasil Premium Digital e as pessoas estão convidadas todas para se aproximar do Anderson da Tânia de tantos outros colegas para vir conversar perguntar online você vai ficar na sua casa em qualquer parte do mundo eu falo qualquer parte do mundo porque nós estamos aqui com o Eduardo Miyazaki de Adelaide na Austrália que estava aqui com a gente agora e assim são pessoas de todas as partes do mundo podem entrar da sua casa sem nem Eduardo estou indo para Brisbane olha aí olha aí não é legal para a fronteira abrir eu estou indo para Brisbane isso é muito interessante e lindo e as pessoas precisam saber que elas nós estamos prontos para permitir que elas se aproximem de nós que elas perguntem aquilo que elas precisam porque a gente está sedento de ensinar para elas e mais ainda algumas pessoas falam poxa mas eu aprendi tanta coisa com você mas eu não sei exatamente como executar e eu falo é aí que você esbarra no profissional quando ele disponibiliza para você um curso dele porque o curso não é aquilo que ele não te ensinou porque ele já ensinou mas muitas vezes no curso que o Anderson dá você dá a metodologia da aplicação de tudo aquilo que você já ensinou então conhecer tem que dar conhecimento para as pessoas o tempo inteiro e se elas tiverem depois muito interesse em aprender etapa por etapa passo a passo do que você faz nada mais do que justo de você disponibilizar um curso que ofereça a metodologia para a pessoa para aprender e eu vou deixar para você aqui uma dica para você e para quem está nos assistindo nós fazemos aula online e a pessoa nos contrata individualmente são quatro horas quatro horas de aula nós falamos sobre quatro temas diferentes imagine você dando quatro maquiagens em quatro horas em dias diferentes uma maquiagem uma hora ensina etapa por etapa dá para a pessoa que é você e a pessoa não é mais ninguém junto é numa sala do zoom fechado você e a pessoa ela te contrata e te paga para você ensinar você imagina que prazer eu teria de ficar uma hora com você você me ensinando o que eu posso fazer para aparecer melhor nas lives da empresa que eu trabalho para montar um cenário porque você tem essa expertise e isso está é a sua vida dos últimos anos você atingiu os melhores prêmios nesse segmento e as pessoas podem fazer contato com você te contratar e ter aula particular pela internet pagando um valor que é muito interessante para você mas muito mais para ela porque ela vai dizer assim eu tive aula particular com Anderson Bueno esse visagista ele me ensinou a me maquiar melhor a fazer uma produção no meu cabelo para cá ou para lá ou não sei o que ou colocar uma camisa trabalhar um cenário para me preparar para a minha reunião pôr um brinco trabalhar assim estar de lado mais para cá ele me ensinou foram quatro dias uma hora por dia e foi a melhor experiência que eu vivenciei com esse grande visagista e profissional Anderson Bueno que me deu dicas eu fui atrás dele para aprender maquiagem mas ele me ensinou truques para o cabelo truques para eu colocar minha roupa e ainda montar um cenário para eu vender melhor aquela imagem que eu queria olha que bacana então o pessoal que está seguindo a gente aqui agora lembre-se façam contato com o Anderson Bueno porque vocês podem ter aula particular com esse monstro que é o Anderson com esse querido com essa pessoa maravilhosa e você a professora pergunta mas ele faz isso ele faz isso ele ensina para as pessoas ele faz ele dá curso de duas horas curso de quatro horas eu sou quenga eu faço qualquer negócio você tem você tem na sua mão o que as pessoas estão buscando sabe às vezes quando você tiver aí dez quinze minutos disponível que eu sei que não é tão fácil você entra em qualquer live de pessoas que você não conhece e fica a dica aqui para outros profissionais aí no mercado barbeiros cabeleireiros consultores de imagem tem várias pessoas com a gente aqui e aí você entra numa live de qualquer pessoa não importa quem é e dá uma olhada ali no cenário na maquiagem e tudo mais pega o contato dela quando acabar a live dela você manda um direct para ela olha meu nome é Anderson Bueno eu sou visagista eu sou um cara eu entendo tudo de maquiagem de produção e eu preciso te ajudar porque olha você fala tão bem mas não estava legal a sua apresentação o seu certo não estava legal então estou te mandando aqui o meu whatsapp se você se interessar eu vou te ajudar a se apresentar melhor porque você merece e não é você não vai fazer isso para as pessoas você vai fazer isso para você porque é mais do que ter que fazer é um merecer fazer porque quantas pessoas tinham o sonho de ir para a televisão de aparecer na televisão e virar famosa hoje a pessoa pode fazer isso e ela ou seja na televisão parecendo eu não vou nem falar o palavrão parecendo o Zé Ninguém ele é ótimo parecendo lindo medo do que ele vai falar a gente quer aparecer o melhor da nossa o melhor possível da nossa imagem o melhor de nós mesmos a gente quer aparecer no cenário aqui da internet com o melhor da nossa imagem a gente quer que as pessoas tenham o melhor da gente né eu não consigo entender a pessoa que vai de qualquer jeito que vai fazer stand up sem produção tudo na vida é produção já diz Nanny People tudo na vida é produção é o teu grande cartão de visitas é que nem um dentista o dentista tem que cuidar bem dos dentes dele o cartão de visitas dele é o dente um cabeleireiro tá aí a Tânia bem produzida você com o cabelo sempre impecável é cabeleireiro de cabelo podre não dá ressecado esse cabelo sedoso bonito fala pras pessoas elas podem te procurar porque você dá um curso não dá? sim 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 de uma hora de duas horas de quatro horas tanto coaching tanto coaching como como tem o curso online né porque pra pra quem quer entrar porque você sabe que um o que eu percebi Robson nessa loucura toda que vivemos como muita gente vem trocando de carreira e a maquiagem te permite isso né você pode trabalhar em salão você pode trabalhar no teatro você pode trabalhar num evento você pode trabalhar em casa maquiando a sua vizinha maquiando amigos ou indo até a casa das pessoas pra maquiá-las você não precisa trabalhar nem no salão nem no teatro você pode trabalhar com a sua maletinha ali embaixo do braço e vai atender as pessoas em domicílio então a maquiagem ela te permite isso só é beleza né exatamente em todos os momentos né exatamente e olha então assim as mães que estão nos assistindo aqui agora as mães que estão nos assistindo aqui agora que acham que a sua filha querida anda toda largada toda desarrumada e você fala nossa minha filha relaxa só contrata Anderson Bueno ele vai buscar ele vai buscar a vaidade da sua filha ele vai ajudar a sua filha então o que eu estou dizendo aqui né Anderson é pra dizer pras pessoas o seguinte que é a coisa mais linda do mundo a gente compartilhar o nosso conhecimento né e elas podem oferecer melhor delas mesmas na imagem e na experiência que a gente vai ter juntos no fórum Re Brasil Prêmio Digital essas coisas vão acontecer principalmente para profissionais e a gente conta muito com a sua participação a gente sabe que você depende de agenda de uma série de coisas mas que que você possa estar conosco para que a gente possa levar o melhor do seu trabalho do seu conhecimento para outros tantos profissionais de todas as partes do mundo um super agradecimento pela sua participação pelo seu carinho por você estar conosco aqui que foi incrível né maravilhoso e é lógico que a gente deixou aqui só um gostinho né porque nós poderíamos falar aqui horas né sobre esse talento que é você Anderson esse querido né e todo esse essa bagagem que você tem para trazer para a gente de informação de todos os espetáculos dos seus prêmios que o Robson falou que vai deixar lá no final da live ali né todo o seu trabalho e a gente quer te agradecer muito sempre por você sempre estar disponível sempre nos apoiando também e fazendo com que a gente possa ter esse tempo esse seu tempo que eu sei que é precioso para que a gente possa trazer para os nossos amigos né essa palavra também de conforto para a gente dar um pouco de risada para a gente falar da nossa profissão falar do nosso trabalho e também falar daquilo que vai nos unir né nesse fórum digital essa comunidade esse trabalho então nós estamos assim reunindo pessoas que podem nos ajudar e juntos né sermos mais fortes nesse momento que é tão importante a gente a gente agradece muito muito mesmo de coração a oportunidade de estar com você né nesse momento e todos os amigos que estiveram aqui os seus amigos os nossos amigos aqueles que passaram por aqui e aqueles que depois que a gente encerrar que o Robson vai deixar aqui gravado que vocês possam chamar os seus amigos para que eles possam se é importante para ele para que eles possam escutar essa nossa noite aqui leve desse bate-papo mas que traz tanto conforto tanta informação e tanto carinho para todos nós que somos da área da beleza né então eu me despeço aqui com o meu coração muito alegre por esse momento eu também por toda toda essa esse orgulho que eu tenho né de ter você como meu amigo ai meu Deus muito ajuda para a comunidade do Visagista obrigado olha só tenho a agradecer vocês são sempre queridos assim eu não tenho palavras para descrever o carinho que eu tenho por vocês Robson sabe disso não é de hoje né vem lá dos tempos de Vânia Bastos e muito eu fico muito honrado em poder dizer que compartilho da amizade de vocês e fico muito feliz mesmo em saber que eu posso contar com vocês e vocês também sempre por favor podem contar comigo eu acho que a beleza ela não está só no olho esfumado ela está principalmente nas relações e eu sou muito grato eu acho que uma das coisas mais incríveis que a carreira me trouxe foi bons amigos excelentes referências e enfim eu só tenho a agradecer obrigado pela oportunidade espero que possamos estar juntos muito em breve e por favor vocês venham fazer parte dessa comunidade também porque vale a pena maquiagem é muito mais do que uma simples pintura no rosto é isso mesmo Anderson boa noite pra você Deus te abençoe amo vocês vamos estar aqui rezando torcendo aplaudindo você todos os dias das nossas vidas ter certeza muito obrigado muito obrigado tchau gente obrigado um bom descanso a todos e uma boa noite tchau